Rango Classificação Rango Classificação Rango Classificação Rango Classificação Ampfitrion Hospedeiro Ampfitrion Hospedeiro Amfitrião Hospedeiro Amfitrião Hospedeiro Doble Em dobro Doble Em dobro Doble Doble Em dobro Alma 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 Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Bela 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 Gol Objetivo Gol Objetivo Gol Objetivo Gol Objetivo Amistad Amizad Amistad Amizad Amistad Amistad Amizad Campo 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 campo, emissão, transmissão, rango, classificação, rango, classificação, amfitrião, hospedeiro, doble, em dobro, doble, em dobro, alma, 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 dibujos animados, desenho animado, dibujos animados, desenho animado, vela, 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 gol, objetivo, gol, objetivo, amistad, amizade, amistad, amizade, campo, 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 emissão, transmissão, emissão, transmissão, inteligente, 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 Inteligente Senhor Soldado 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 Espacio 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 Spas Película Fium Película Fium Película Fium Película Fium Hala Az Halah Az A lá Az ARA ASA EJÉRCITO 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 ADOLESCENTE 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 Adolescente, insecto, 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 insecto. Ladrão. Ladra-o. Ladrão. Inteligente. Inteligente. Senhor. Soldado. Soldado. Espacio. Película. Film. Ala. 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 Ejército. Ejército. Adolescente. 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 Insecto. 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 Ladrão. 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 Sorpresa Isla 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 Ilha Arena Are Golpe Betida Golpe Betida Golpe Betida Brillar Brillo 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 Cerebro 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 Periódico Jornal Periódico Jornal Periódico Jornal Periódico Jornal Niebla Névoa Niebla Névoa Niebla Névoa Niebla Névoa Montanha 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 Ángel Anjo 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 Ángel Anjo Ángel Anjo Sorpresa 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 Isla Ilha Isla Ilha Arena Arena Araia Golpe Batida Golpe Batida Brillar Brillo Brillar Brillo Cerebro 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 Periódico Jornal Periódico Jornal Niebla Niebla Névoa Niebla Névoa Montanha 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 Ángel 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 Anjo Voz 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 Adulto 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 Desierto 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 Colina Infierno Cebolla Poema Poema Billetera Billetera Boda Casamento Planchar Ferro Planchar Ferro Planchar Ferro Planchar Ferro Voz 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 Adulto 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 Desierto 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 Colina 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 Infierno Inferno 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 Cebolla 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 Cebola Poema 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 Billetera Billetera Carteira Carteira Boda Casamento Boda Casamento Planchar Ferro Planchar Ferro Quemar 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 Tarro Pot Castillo Castelo Castillo Castelo Castillo Castelo Castillo Castelo Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Fármaco Droga Fármaco Droga Fármaco Droga Fármaco Droga Aventuras Aventuras Aventura Aventuras Aventura Aventuras Aventura Aventuras Aventura Barro Lama Barro Lama Barro Lama Barro Lama Romântico 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 Peligro Brigo Peligro Brigo Peligro Perigo Peligro Perigo Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Queimar 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 Tarro Pote Tarro Pote Castillo Castelo Castillo Castelo Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Fármaco Droga Fármaco Droga Aventuras Aventura Aventuras Aventura Barro Lama Barro Lama Romântico 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 Peligro Perigo Peligro Perigo Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Repolho 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 Continuar 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 Riqueza 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 Proteger 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 Ver Visão Ver Visão Ver Visão Ver Visão Basura Lixo Basura Lixo Basura Lixo Basura Lixo Ruta Rota Ruta Rota Ruta 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 Rota Modelo Padronizar Modelo Padronizar Modelo Padronizar Modelo Padronizar Reparar 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 Reparar, tesouro Repolho Continuar Riqueza Proteger Ver Visão Basura Lixo Basura Lixo Ruta 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 Rota Modelo Padronizar Modelo Padronizar Reparar 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 Tesouro 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 Marca 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 Píldora Comprimido Píldora Comprimido Píldora Comprimido Píldora Comprimido Mordedura Mordida Mordedura Mordida Mordedura Mordida Mordedura Mordida Prensa Presione Prensa Presione Prensa Presione Prensa Presione Robar Encanto Charm Encanto Charm Encanto Charm Encanto Charme Descobrir 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 Quizás Possivelmente Possivelmente. Graduado. Graduado. Ducha. Marca. Píldora. Comprimido. Píldora. Comprimido. Mordedura. Mordida. Mordida. Prensa. 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 Robar. 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 Encanto. Charme. Encanto. Charme. Descobrir. 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 Quizás. Possivelmente. Quizás. Possivelmente. Graduado. 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 Ducha. Cheveiro. Ducha. Cheveiro. Palacio. 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 Unha. 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 Harina. Farinha. Cielo. Seu. Cielo. Seu. Cielo. Seu. Cielo. Seu. Pueblo Reto Salto Cintura Cintura Joyería 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 Joyuderia Arma Palacio Palácio. Unha. 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 Harina. Farinha. Harina. Farinha. Cielo. Seu. Cielo. Seu. Pueblo. Aldaia. Pueblo. Aldaia. Reto. Zafiyu. Reto. Zafiyu. Tacón. Salto. Tacón. Salto. Cintura. 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 Joyería. Joellería. Joyería. Joellería. Arma. 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 Junior. 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 Sombra. 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 Sombra 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 Dirigir Conduzir Dirigir Conduzir Dirigir Conduzir Dirigir Conduzir Apretado Justa Apretado Justa Apretado Justa Apretado Justa Enemigo Inimigo Enemigo Inimigo Enemigo Inimigo Enemigo Inimigo Lengua Lengua Bostezo, bocejar, 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 bocejar. Forno, 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 Manga, 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 chárla bate papo chárla bate papo chárla bate papo chárla bate papo junior chúniã chúnior sôm raf Sombra 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 Dirigir Conduzir Dirigir Conduzir Apretado Apretado Justa Apretado Justa Enemigo Inemigo Inemigo Lengua 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 Bostezo Bocejar 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 Corno Forno 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 Manga 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 Charla Bat 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 Adivinar Ashu Adivinar Ashu Adivinar Ashu Com Querido 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 Querida Compo 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 Counto Compo Conpo Decidir 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 hilo fio hilo fio hilo fio hilo Clima Esfuerzo 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 Célula 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 Amanecer Alverser Amanecer Alverser Amanecer Alverser Amanecer Alverser Relación 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 Adivinar. Acho. Adivinar. Acho. Querido. Querida. Querido. Querida. Conjunto. 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 Decidir. 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 Hilo. Fiu. Hilo. Fiu. Clima. 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 Esfuerzo. 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 Célula. 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 Amanecer. Alvercer. Amanecer. Alvercer. Relación. 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 Anunciar. 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 Suelto Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Evitar 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 Marzo 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 marzo, março, marzo, março, piel, pél, 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 ansioso, 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 Ansioso. Físico. Físico Real Real real, real, curioso, 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 curioso. anunciar suelto algum lado evitar marzo piel ansioso ansioso físico físico real real curioso curioso esperar espero espero esperar espero suelo solo suelo solo capítulo 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 em lugar em vez de em lugar em vez de em lugar em vez de realce 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 adelce realce torção, giro, torção, alabança, ilugio, alabança, ilugio, alabança, ilugio, alabança, ilugio, comunicar, 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 silencio, 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 silen Silêncio Poco Pouco 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 Esperar Espero Esperar Espero Suelo Solo Suelo Solo Capítulo 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 Em lugar Em vez de Em lugar Em vez de Realce 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 Realçar Giro Torção Giro Torção Alabanza Elogio Alabanza Elogio Comunicar 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 Silêncio 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 Pouco 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 Derretir. Fundição. Derretir. Fundição. Prémio. 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 Sordo. Surdo. Sordo Revista Obedecer Obedecer Peso Salario Posada 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 Medio 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 Fijar Derretir Fundição Derretir Fundição Prémio 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 Sordo Surdo 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 Revista 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 Obedecer 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 Peso 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 Salário 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 Posada 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 Medio 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 Arrumado Temperatura Temperatura Antigo 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 Apuntalar Costa Apuntalar Costa Apuntalar Costa Cortes Educado Cortes Educado Cortes Educado Cortes Educado Em voz alta Em voz alta Já, 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 já. Rodar, pista, rodar, pista, rodar, pista, rodar, pista. Momento. 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 Seguir. Segue. 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 ordenado, arrumado, ordenado, arrumado, temperatura, 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 Antigo Apuntalar Cortes Educado Em voz alta Já Rodar Vista Vista Momento 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 Seguir Segue Seguir Segue Visión Vista Visión Visita Visión Vista Altura 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 altura, 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 oscilación, balanço, oscilación, balanço, oscilación, balanço, muestra, amostra, juiz, 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 juiz. Juiz Aburrido Maçante Aburrido Maçante Aburrido Maçante Aburrido Maçante Subida Escolar Subida Escolar Subida Escolar subida escolar excelente 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 deuda dívida deuda dívida Deuda Dívida Deuda Dívida Promedio Media Promedio Media Promedio Media Promedio Media Visão Vista Visão Vista Altura 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 Oscilación Balanço Oscilación Balanço Muestra Amostra Muestra Juez Juiz Juez Juiz Aburrido Maçante Aburrido Maçante Subida Subida Escalar Subida Escalar Excelente 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 Deuda Dívida Dívida mis letters Lys Emerson Dívida Dívida Deuda Dívida Deslizar Agulha Adelante Adelante Adelante. Adiante. Alumno. Aluno. Alumno. Aluno. Alumno. Aluno. Carpinteiro. 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 Fresa. Murango. Fresa. Murango. Fresa. Murango. Mente. 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 MÊNC MÊNTE MÊNC Já SEA O Já SEA O Já SEA O Já SEA O LANA 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 DE ACUERDO ACEITA DE ACUERDO ACEITA DE ACUERDO ACEITA DE ACUERDO ACEITA DIAPOSITIVA DESLIZAR DIAPOSITIVA DESLIZAR AGUJA 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 AGUH NA ADELANTE Adiante. Adelante. Adiante. Alumno. Aluno. Alumno. Aluno. Carpinteiro. 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 Fresa. Morango. Fresa. Morango. Mente. Mintz. Mente. Mintz. Ya sea. O. Ya sea. O. Lana. La. Lana. La. De acuerdo. Aceita. De acuerdo. Aceita. Estúpido. 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 Derecho Em linha Rita Derecho Em linha Rita Derecho Em linha Rita Derecho Em linha Rita Aceptar Aceitar 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 Aceitar. Cruz. 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 Cáscara. Concha. Cáscara. Concha. Cáscara. Concha. Cáscara. Concha. Lanfar. Lançar. Lanfar. Lançar. Lanfar. Lançar. Lanfar. Lançar. Libertad. Liberdade. Libertad. Liberdade. 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 Crecer. 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 Semilla. Semente. Semilla 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 Ninguna 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 Nenhum Estúpido 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 Derecho Em linha Rita Derecho Em linha Rita Aceptar Aceitar Aceptar Aceitar Cruzar Cruz Cruzar Cruz Cascara Concha Cascara Concha Lanfar Lançar Lanfar Lançar Libertad 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 Crecer 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 Semilla Semilla Ninguna Especialmente 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 Arco 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 Ejemplo 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 Deseo Desejo Deseo 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 Polo 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 Tosh Tos Tosh Tos Tosh 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 trozo pesa templo 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 Masticar. Masticar. Especialmente. Arco. Exemplo. Exemplo. Deseo. Polo. Tos. Trozo. Peça. Templo. Templo. Muito. Masticar. 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 Fundo. Templo. 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 Consultarium, clínica, consultarium, clínica, consultarium. Estómago, 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 estómago. Relajarse, relajar. Relajar-se. Relajar. Relajar-se. Relajar. Relajar-se. Relajar. Regreso. Retorna. Regreso. Retorna. Regreso. Retorna. Regreso. Retorna. Prática Diário 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 Alarmo Alarme Alarme Alarma Alarme 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 Ciego 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 Cego Cego Frase 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 Fondo Fundo Fondo Clínica Clínica Consultório Estômago 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 Relaxar 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 Regreso Retorna Regreso Retorna Práctica 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 Prática Diário 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 Alarma Alarme 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 Ciego 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 Frase 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 florero truco solitario comienzo 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 faz fazer faz onde 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 agradável legal agradável legal agradável legal agradável legal calentar quiluroso calentar quiluroso calentar quiluroso calentar quiluroso quando 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 florero vaso florero vaso truco 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 comienzo 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 com欸 com star Empezar Inicio Empezar Inicio Hacer Faz Hacer Faz Donde Onze Donde Onze Agradable Legal Agradable Legal Calentar Que luroso Calentar Que luroso Cuando 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 Sensación Sentindo Sensación 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 Sentindo A Ah, 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 feliz, 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 rico. Rico Rojo Vermalho Rojo Vermelho Rojo Vermelho Hermoso Lindo Hermoso Lindo Hermoso Lindo Hermoso Lindo Trabalhos 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 Hábito 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 Habilidade 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 Uniforme. Ah, 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 feliz, 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 rico, 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 rojo, vermelho, hermoso, lindo, hermoso, lindo, trabalho, trabalhos, trabalho, trabalhos, hábito, 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 habilidade, 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 uniforme, 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 Angulo Angulo Vecino Vizinho Vecino Vizinho Vizinho Vezinho Vecino Salado Salgado Atenção Foco Atenção Foco Atenção Foco Atenção Foco Nivel 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 Nunca Nunca Nunca, 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 superficie, 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 superficie. Crudo. História. 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 História Lista Vista 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 Ángulo 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 Vecino Vizinho Vizinho Salado Salgado Salado Salgado Atención Foco Atención Foco Nivel 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 Nunca 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 Crude 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 História 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 Lista Vista Lista Vista Basic Vásico Basic Vásico Basic Vásico Basic Vásico Celebrar Com moro Celebrar Com moro Celebrar Com moro Celebrar Com moro Assistir Com parecer Assistir Com parecer Assistir Com parecer Assistir Com parecer Necesário. Excepto. Excepto. Dentro. Universidade. Faculdade. Universidade. Faculdade. Universidade Faculdade Universidade Faculdade Apenas Dificilmente Apenas Dificilmente Apenas Dificilmente Apenas Dificilmente Disminución Diminuir Disminución Diminuir Disminución Diminuir Disminución Diminuir Lograr Conquistar Lograr Conquistar Lograr Conquistar Lograr Conquistar. Basic. Vásico. Basic. Vásico. Celebrar. Com um ouro. Celebrar. Com um ouro. Assistir. Comparecer. Assistir. Comparecer. Necesario. 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 Excepto. 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 Dentro. 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 universidade faculdade universidade faculdade apenas dificilmente apenas dificilmente diminuição diminuir diminuição diminuir lograr conquistar lograr conquistar tecnologia 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 doblez dobra Dobre. 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 Dos vezes. Duas 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 vezes. Todavia Forma Departamento Poder Capaz Poder Capaz Poder Capaz Poder Capaz Informar 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 Informares Tal 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 Lavanderia 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 Doblez. Dobra. Dos veces. Duas vezes. Dos veces. Duas vezes. Todavia. Ainda. Todavia. Ainda. Forma. 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 Departamento. 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 Poder. Capaz. Poder. Capaz. Informar. 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 Tal. 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 Lavanderia. 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 Viaje. Viagem. Viaje. 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 lógico Ambiente 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 El respeto Respeito El respeto Respeito El respeto Respeito Tarea Tarefa Tarea 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 Tarefa Vários 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 Darse cuenta de Perceber Darse cuenta de Perceber Darse cuenta de Perceber Posible Posible Possible Posible Posible Possible Posible Posible Possível Ensayo Redação Ensayo Redação ensaio redação ensaio redação viaje viagem viaje viagem dormido adormecido dormido adormecido lógico 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 ambiente meio ambiente ambiente meio ambiente el respeto respeito el respeto respeito tarefa 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 vários 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 darse cuenta de perceber darse cuenta de perceber possível 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 ensaio redação ensaio redação efe ácdivo efe 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 zeń efe rápido Rápido. Millão. Incluso. Até. Preguntar-se. 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 Meravilla. Eléctrico. Eletricum. Eléctrico. Eletricum. Eletricum. Eléctrico. eléctrico menor 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 sim sai sim sai sim sai sim sai sufrir sofrer sufrir sofrer 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 falso 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 ativo 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 Milhão, 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 milhão. Incluso, até, incluso, até. Preguntar-se, maravilha, perguntar-se, maravilha. Eléctrico, eléctricum, eléctrico, eléctricum. Menor, 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 menor. Sin, sei, sin, sei. Sofrir, sofrer, sofrer. Falso, 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 falso. Extraño, extraño, extraño. Extraño, extraño. Extraño, extraño. Ocioso, ansioso. Ocioso, ocioso. Ocioso, ocioso. Ocioso, ocioso. Ocioso. Bastante, bastante. Bastante, bastante. Bastante, bastante. Educar, educar. Educar, educar. educar certo 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 estrutura 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 Examinar. Isaminar. Grueso. Grosso. Grueso. 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 Grosso. Grosso. Entre. 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 entre prestar extraño ocioso bastante educar 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 cierto cierto estructura examinar 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 grosso 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 discutir pelea discutir pelea discutir o suficiente 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. Desarrollar. Desenvolve. 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 Batalla. Batalla? Batalha União Recuperar Hervir Campana 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 Campanha Media Significar Media Significar Media Significar Pelea Discutir Importar 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 Importam Suficiente 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 O suficiente Desarrollar Desenvolve Desenvolve Batalha 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 União labor União 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 campana, campanha, média, significar, média, significar, nada, ninguém, problema, 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 Problema Problema Enojado Loco Enojado Loco Enojado Loco Enojado Loco Soltar 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 Elemental Elementar 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 Talento 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 Talento, corte, tribunal, gerir, machucar, derir, machucar. Herir Machucar Herir Machucar Detrás Atrás Detrás Atrás Detrás Atrás Detrás Atrás Añadir Adicionar Añadir Adicionar Añadir Adicionar Añadir Adicionar Nadie Ninguém Nadie Ninguém Problema 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 Enojado Loco Enojado Loco Soltar Solta Soltar Solta Elemental Elementar 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 Talento 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 Corte Tribunal Corte Tribunal Tribunal Herir Machucar Herir Machucar Detrás 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 Atrás Añadir Adicionar Añadir Adicionar Encima 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 Negocio um negocio, negocio, um negocio, negocio, um negocio, um negocio, aplicar, aplique, aplique, Aplique. Propriedade. Propiedad Solido Orgulloso orgulhoso derrota pedir prestado assustar 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 naturaleza acima negocio negocio aplicar 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 solid 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 orgulhoso 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 derrota 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 Naturaleza Efecto 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 Cultura Cultura Militar Militares Militar Militares Militares Militar Militares Aparecer 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 Valor 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 resposta medicina medicina conectar perfecto diferente 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 Efeito Cultura Militar Militares Aparecer Valor 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 Respuesta Respuesta Medicina Remédio Conectar 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 Diferente Diferente Confianza Confiar em Confianza Confiar em Confianza Confiar em Região Ciudadano Cidadão Ciudadano Cidadão Ciudadano Cidadão Ciudadano Cidadão Trimestre 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 Culpable Culpado Culpable Culpado Culpable Culpado Culpable Culpado Hecho Facto Hecho Facto Hecho Facto Hecho Facto Dolor Dor 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 Partido Partida Partido Partida Partido 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 Partida Importante 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 Ejercicio Exercício. Exercício. Confiança. Confiar em. Confiança. Confiar em. Região. 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 Ciudadano. Cidadão. Ciudadano. Cidadão. Trimestre. 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 Culpable. Culpado. Culpable Culpado Hecho Facto Hecho Facto Dolor Dor Dolor Dor Partido Partida Partido Partida Importante 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 Ejercicio Exercicio 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 Trigo 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 Ordem 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 Imagina. 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 Principal. A principal. Principal. A principal. Principal. A principal. Principal, a principal, noede, nós, noede, nós, noede, nós, noede, nós, especial, 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 especial. especial, especial, correcto, corrigir, correcto, corrigir, correcto, corrigir, correcto, corrigir, sociedade equilibrar 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 Esclavo 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 Trigo 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 Ordem 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 Imagina 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 Principal A principal Principal A principal Noed Nox 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 Especial Especial. Corregir. Sociedad. Equilibrar. 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 Esclavo. 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 Encargarse de. Lidar con. Encargarse de. Lidar con. Encargarse de. Lidar con. Encargarse de. Lidar con. Polvo. Po. Polvo. Po. Polvo. Po. Armada. Marinha. Armada. Marinha. Armada. Marinha. Armada. Marinha. Salir. Salir Personagem 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 Nación Nación Guía Guía Sitio Local Sitio Local Sitio Local Sitio Local Docena. Dúzia. Docena. Dúzia. Dúzia. Herramienta. Framenta. Herramienta. Framenta. Herramienta. Framenta. Herramienta. Ferramenta. Encargarse de. Lidar com. Encargarse de. Lidar com. Polvo. Pó. Polvo. Pó. Armada. Marinha. Armada. Marinha. Salir. Sair. Salir. Sair. Personaje. Personagem. Personaje. Personagem. Nación. Nação. Nación. Nação. Guía. 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 Sitio. Local. Sitio. Local. Docena. Dúzia. Dócena. Dúzia. Herramienta. Ferramenta. Herramienta. Ferramenta. Compañero. 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 Movimiento. 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 difícil, 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 temeroso, rcioso, temeroso, rcioso, temeroso, rcioso, rcioso. Público Imposto Enfermedad 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 Mueble Mueble Multitud Multidão Companheiro Compañero 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 Movimiento 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 Difícil 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 Temeroso Recioso Temeroso Recioso Público 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 Impuesto Imposto 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 Enfermedad Doença Enfermedad Doença Falhar Falhou Falhar Falhou Mueble Múbilia Mueble Múbilia Multitud Multidão Multitud Multidão Raiz 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 Revisión Proveja Revisión Proveja Revisión Proveja Revisión Proveja PEREZOSO APOESTA APOESTA ACUERDO LIDAR-SE ACUERDO LIDAR-SE ACUERDO LIDAR-SE ACUERDO LIDAR-SE MÉDICO MÉDICUM MÉDICO MÉDICUM MÉDICO MÉDICO RESULTADO 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 PAQUETE PECOTE PAQUETE Pecoz Paquete Pecoz Paquete Pecoz Mayor Snior Mayor Snior Mayor Snior Mayor Snior Maceta Macoña Maceta Macoña Maceta Macoña Maceta Macoña Raíz 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 Revisión Rovaja Revisión Rovaja Perezoso Preguiçoso Perezoso Preguiçoso Apuesta Aposta 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 Acuerdo Lidar Acuerdo Lidar Médico 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 Resultado 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 Paso Pescador Pecoz 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 Pequece Pecoz Pecoz Madre Mayor 표 Scrape Pecoz Pecoz Mayor Mayor Senior Mayor 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 Aus00 Mayor 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 Señor acidente, 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 perdoar, 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 perdoar. Perdoar. Razão. 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 Concurso. 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 concurso, concurso, carril, trilho, carril, trilho, carril, trilho, comercio, 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 además, além disso, además, além disso, además, além disso, además, além disso, veneno, cução, veneno, cução, cavar, escavação, terminou, prazo, terminou, prazo, terminou, prazo, terminou, prazo, terminou, prazo, acidente, 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 perdoar, 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 razão, 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 Concurso Carril Comercio Comercio Ademais Além disso Ademais Além disso Veneno Coção Veneno Coção Cavar Excavação Cavar Excavação Terminou Prazo Terminou Prazo Solteiro 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 Cancelar 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 Gigante 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 Gramática Diligente Gritar 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 grado grau grado grau grado 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 grau lucha luta 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 Lucha Luta Futuro 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 Mediante Através Mediante Através Mediante Através Mediante Através Solteiro 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 Cancelar 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 Gigante 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 Gramática 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 Diligente 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 Gritar 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 Grado Grau Grado Grau Lucha Luta Lucha Luta Futuro 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 Mediante Através Mediante Através Siglo Seco Siglo Seco Siglo Seco Seco Tener éxito Suceder Tener éxito Suceder Tener éxito Suceder Tener éxito Suceder Huesped Convidado Huesped Convidado Huesped Convidado Huesped Convidado Red Líquido Red Líquido Red Líquido Red Líquido Amplo 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 Disparar Tiro Disparar Tiro Disparar Tiro Disparar Tiro Planeta 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 Jabón Sibonet Jabón Sibonet Jabón Sibonet se bonete unir-se juntos unir-se juntos unir-se juntos porra folha porra folha porra folha folha siglo século século tener éxito suceder tener éxito suceder huésped convidado huésped convidado dred líquido dred líquido ancho amplo ancho amplo disparar tiro disparar tiro planeta 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 jabón cibonete jabón cibonete unir-se juntos unir-se juntos ancho cuantos unir-se juntos 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 unir- Océano. Nido. Promesa. Promessa. Trueno. Truvão. Trueno. Capitão. 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 Empresa. 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 Precio. Preço. Precio. Preço. Precio. 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 Preço. Retrasar. Limora. Retrasar. Limora. Retrasar. Limora. Retrasar. Limora. Cansado. 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 Oceano. 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 Unido. Ninho. Nido. Ninho. Promessa. 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 Trueno. Trovão. Trueno. Trovão. Capitão. 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 Sentido. 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 Empresa. 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 Precio, preço, 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 retrasar, demora, retrasar, demora, retirar, remover, retirar, remover, retirar, remover. Registro, gravar, registro, gravar, registro, gravar, registro, gravar, registro, picante, 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 picante. Picante, picante, picante Tormenta, tempestade, tormenta, tempestade Tormenta, tempestade, tormenta, tempestade Despertar Sala Corredor Sala Corredor Tímido Calor 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 Repeat Repetir 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 Retirar Remover Retirar Remover Grabar Registro Grabar Registro Picante 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 Tormenta Tempestade Tormenta Tempestade Despertar 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 Sala Corredor Sala Corredor Tímido 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 Calor 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 Repetir Repetir Mejor Mulhar Mejor Mulhar Mejor Mulhar Mejor Mulhar Interesar Interés Interesar Interés Interesar Interés Interesar Interés Bloquear Quadra Bloquear Quadra Bloquear Quadra Bloquear Quadra HATAKÊ CONTACTO CONVERSACIÓN PILOTO 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 JUVENTUD 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 ZONA ARIÈN ZONA ARIÈN ZONA ARIÈN PERSONAL FUCIONARIUS PERSONAL FUCIONARIUS PERSONAL FUCIONARIUS PERSONAL FUCIONARIUS MEJOR 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 INTERESAR INTERESES INTERESAR INTERESES BLOQUEAR bloquear, quadra, bloquear, quadra, ataque, 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 contacto, 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 conversación, 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 piloto, 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 juventud, 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 zona, área, zona, área, personal, funcionarios, personal, funcionarios, en, 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 ventaja, 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 ventaja Cola, rabo, gesto, gesto. Culpa, 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 culpa. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto. Guerra, soplo, golpe. Golp, soplo. Golp, soplo. Golp, salvar. Salve, salve. Salve, salvar. Salve, salvar. Salve. Em. 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 Ventaja. Ventagem. Ventaja. Ventagem. Cola. Rabo. Cola. Rabo. Gesto. 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 Culpa. 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 Muerto. Muerto 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 Perder Perderes Perder Perderes Guerra 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 Soplo Golpe Soplo Golpe Salvar Salve Salvar Salve Cargar 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 Brecha Lacuna Brecha Lacuna Brecha Lacuna Brecha Lacuna Manera 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 Emocionado Animado Emocionado Animado Time Emocionado Animado Gano Ganantia 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 Mano Masculino masculino igual honesto debajo debajo salto pul salto pul salto pul salto pul cargar 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 par sac bar car carp Ganancia Gaño Ganancia Gaño Masculino 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 Igual 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 Honesto 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 Debajo 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 Salto Polo Salto Polo Entre 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 Hasta Até Hasta Até Hasta Até Hasta Até Con 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 Talvez 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 Ausencia Falta Ausencia Falta Ausencia Falta Ausencia Falta Duda Dúvida Duda Dúvida Duda Dúvida DDB DUBIDA DEEBER DEVER DEVU DEVU DEVER DEVU DEVER DEVU DEVU SUBIR 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 Subir, 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 extendido, difundido, extendido, difundido, extendido, vasto, grande, vasto, grande. Entre, 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 hasta, até, hasta, até, con, con, con. Talvez. Ausência. Falta. Duda. Deber. 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 Subir. 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 Extendido. Difundido. Extendido. Difundido. Basto, grande, preparar, comodo, confortável, comodo, confortável. Comodo, confortável, comodo, confortável, em outra parte, em outro lugar, em outro lugar. Por lo tanto, assim sendo. 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 Respiração. 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 Envolver. Embrolho. Envolver. Embrolho. Envolver. Engrolho. Dividir. Dividir. dividir alcance alcance mientras encuentro mientras encuentro mientras encuentro aumento levantar aumento levantar aumento levantar aumento levantar preparar 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 com 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 Respiración. Respiração. Respiración. Respiração. Envolver. Embrulho. Envolver. Embrulho. Dividir. 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 Alcance. Escopo. Alcance. Escopo. Mientras. Enquanto. Mientras. Enquanto. Aumento. Levantar. Aumento. Levantar. Frontera. 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 Tendir. 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 En efecto, de fato, funcionar, operar, funcionar. Operar, personalizado, personalizadas, tratar, 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 tratar. Produce, produzir. Produce, produzir. Produce, produzir. Produce, produzir. Relativo. 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 Armação Reduzir Reducir Fronteira Tender En efecto De facto En efecto De facto Funcionar Operar Funcionar Operar Personalizado Personalizadas Personalizado Personalizado Personalizadas Tratar 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 Produce Produzir Produce Produzir Relativo 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 Quadro Quadro Armação Quadro Quadro Armação Reducir 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 Deprimido Depresivo 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 Deprimido Depresivo Depresivo Despierto Acordado Entrada Propósito Grossero Tapa 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 Decepcionado Desapontado Caridad Caridad Impressionar 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 Despierto. acordado. despierto. acordado. entrada. 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 propósito. 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 grosero. grosseiro, 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 tapa, tampa, tapa, tampa, decepcionado, desapontado, decepcionado, desapontado, caridade, 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 explique, explicar, explicar, impressionar, impressionar, Impressionar. Multiplicar. 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 Sujetar. Apertar. Sujetar. Apertar. Sujetar, apertar, sujetar, apertar, todo, 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 proporcionar, providenciar, proporcionar. Providenciar, proporcionar, providenciar, proporcionar, providenciar, curva, dobrar, curva, dobrar, curva, dobrar, comunidade, 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 Pertenecerá, 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 per Criar, criou. Hão que, apesar. Hão que, apesar. Hão que, apesar. Hão que, apesar. Multiplicar, multiplicar, multiplicar. Sujetar, apertar, sujetar, apertar, todo, 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 proporcionar, providenciar, proporcionar, curva, dobrar, curva, dobrar, comunidade, 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 plano, 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 pertenecerá, 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 CREAR CRIO CREAR CRIO AUNQUE APESAR AUNQUE APESAR DELIBERAR 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 EXPERIMENTAR 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 PARECER 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 Parece, parecer, parece, parecer, parece, confundir, 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 nombrar, nomear, nombrar , nomear, nombrar, 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 enterrar, 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 heterrar, enterrar, 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 enter Experiência Quejar Reclamar Reclamar Hasta que Até Hasta que Até Hasta que Até Hasta que Até Considerar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Deliberar 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 Experimentar 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 Experimentar. Parecer. Parece. Parecer. Parece. Confundir. 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 Nombrar. Nomear. Nombrar. Nomear. Enterrar. 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 Experiencia. 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 Quejar. Reclamar. Quejar. Reclamar. Reclamar. Hasta que. Até. Hasta que. Até. Considerar. Que diz respeito. Considerar. Que diz respeito. Palillo. Pauzinho. Palillo. Pauzinho. Palillo. Pauzinho. Palillo. Pauzinho. Exprimir. Expressar. Exprimir. Expressar. Exprimir. Expressar. Exprimir. Expressar. Documento. 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 documento, 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 a pesar de que, apesar, a pesar de que, apesar, Apesar de que? Apesar Tarifa Taxa Tarifa Taxa Tarifa Taxa Tarifa Taxa Complicado 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 Almoada Travesseiro Intercambiar Troca Intercambiar Fluir Fluxo Fluir Fluxo Fluir Fluxo Fluir Fluxo Más bien En vez Más bien En vez Más bien En vez Más bien En vez Palillo 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 Palzinho Exprimir Expresar Exprimir Expresar Exprimir Documento 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 Apesar de que Apesar Apesar de que? Apesar Tarifa Taxa Tarifa Taxa Complicado 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 Almoada Travesseiro Almoada Travesseiro Intercambiar Droga Intercambiar Droga Fluir Fluxo Fluir Fluxo Más bien Em vez Más bien En vez Empleado Escriturario Empleado Escriturario Empleado Escriturario Empleado Escriturario Admitir 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 Compartir Compartilhar 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 Compartir, compartilhar, 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 servir, 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 enganar, enganar, enganar. Enganhar Enganhar Competir Competir Daño Prejuízo daño, prejuízo, daño, prejuízo, daño, prejuízo, complejo, complex, complejo, complex, complejo, complex, Realizar Avergonzado Envergonzado Avergonzado Envergonzado Empleado Escriturario Admitir Admitem Admitir Admitem Compartir Compartilhar Compartir Compartilhar Servir 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 Enganhar 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 Competir 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 daño prejuízo daño prejuízo complejo complexo 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 realizar 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 avergonzado 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 Tchau.